Bora que bora que hoje eu só paro 5 da manhã E o Sleaze acabando com todo mundo Só o duelo é o job né cara Só o job e o Sleaze Será que dá pra jogar alguém do mesmo elo que você? Sim! Ah, tem sim Bom, o Sleaze falou Se nós pegar a Challenger até ele dormir Antes de ele dormir Ele vai dar uma caixa Vou carregar esse moleque aqui Não tô na calma, porque ele tá virado e ele tá no trotos Ele tá numa festa, ele tá só perdendo Aí ele tá no trotos Aí eu vim fazer o resgate E o Reketeiro só streamou uma vez por ano de jogada Já que é amigo dele Me fala aí Porque ele, mano Porque primeiro Ele prefere jogar o stream Segundo Ele tá com esse zoado Terceiro É Dá-lhe É Primeiro que você vai lá e colocava o dinheiro Aí eu pensei que ele zoa e nunca mais né É, eu consigo pegar o mestre facilmente Porém não consigo pegar mais Mais que isso, vou melhorar Véi Só continuar jogando mano Foca em uma lane só Abaixa sua pua E que, mano Eles spamam mais jogo pra caralho Véi Jilt Zed Só o Juqueira lá Vai ser um bom confronto Vai amassar o Juqueira Vou nada, mano Pretendo, né Quem é ele? Zed O cara me deu um Q Vou invadir o Blue dele Ele tá nível 1 Vai fazer alguma coisa Não é possível, cara O cara é ovo mesmo Foda-se Vai dar o Slice, véi Mano, se eu fosse o Echo Eu ia ficar muito puta, véi É que tá, na moral Mentira, é que tá Eu não ia, mano Mas eu ia ficar tchutadaço O cara é um Echo, véi Perdeu o bagulho Nível 1 Nossa, não é possível Se ele tá sensuado por um cara Eu cobro, eu cobro Eu tenho sensuado por um Singed De Ryze Mano, Nível tá de Gnade Eu não tinha visto Desculpa Fazer bota de Recença Mágica Tem Piddle E Echo e Singed Mano, eu tô em Smite Se ele vem aqui, te... Vai cabufrando Não é possível, cara Não é possível, mano Acabou pra mim O cara não morreu, véi Mano, eu achei que o meu Q Não ia junto com ele Só que aí o bagulho bugou Quando eu ia voltar O bagulho já tinha ido Aí cabou pra mim Eu não queria gastar do flash Achei que dava pra matar ele Sem gastar flash Ah, NIA é... Ah, vai também nem como, né Proba do pai Ali do Smite, véi Eu queria juntar ele pra... Pro Smite, véi Pra nós matar Só que aí ele... Só que aí ele foi pro lado Eu queria juntar pra correr Da câmera lá pro boss Pode tomar dive Pega esse... Tecnote aqui, né De morrer antes Acabou A hora de eu tomar um fear aqui Eu morro, véi E tem drag na montanha A gente leva isso aqui Ah, véi Dá, ele deu bom Deu mais que é bom Deu good E a vez eu ensinei made jungle E por que não? Mano Eu pei... Eu não pei semente jungle Porque eu prefiro jogar made E minha pool Eu só jogo de Lee Sin na jungle Lee Sin e Karts, véi Tô melhor no made mesmo Tô jogando aqui na jungle Ai, porque... Sei lá É um nice bird Paca, eu dou IK nesse sentido aqui, hein Oh Nossa, nem fudendo O cara se viu de tudo O cara é muito bom Daí A escola aqui não pegou, véi Eu sei lá, p*** Ó o Isek, ó o Isek vai é mano então que é isso que de onde sempre surgiu mano eu flechei ali para comemorar a morte dos dois velho tô errado E aí 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 e eu dizia nem clica Zé Zé é uma merda esse boneco né velho sempre que eu insiste em jogar com ele ainda boneco patético sem dono E aí E aí E aí E aí e caralho boqueteiro bata o cara filha puta Olha boa bravo bravo boqueteiro bravo caralho quem é aí na conta E aí E aí E aí E aí E aí Sem boss, velho E juxitou? Caramba, velho, aí juxitou o pecado Juxitou nada, filho Olha ele aí Boa, tô morrendo Claro, você também deveria, foi carregado É verdade, mano, esse game aqui eu fui carregado, velho Mano, ele foi executado, velho What the fuck, ele foi executado pelos minions Mano, hoje ele sim sou tipo tian, né, mano, brasileiro Sem capa I mean, I need my keys You better not to sit I think so I think so I don't know My squint No I think so Okay Let me just be honest with you I want my tune, want my tune, want my tune And okay I've been riding circles all the time But I want my tune, want my tune, want my tune I want my tune, want our tune I want to know Let's go I want my tune pastor Cleit